Sempre você. Sempre você. Vai ser sempre você. A carga, o fardo, o peso. É você que paga tudo, faz tudo. Sempre. Presente e futuro. Sempre você. Vai ser sempre você. Uma, porque você é infantil, aceita tudo que é errado da pessoa. E ele e ela também, né? Brinca com coisa séria. Carta da criança, tá? Então, aqui fica aquelas briguinhas, discussãozinha e você acaba fazendo tudo. Enquanto você não fazer o melhor por você, principalmente você não se der o respeito, vai ficar assim. E não adianta reclamar, não vai resolver.